Bom dia, meus amores! Bom dia, Betinha! Vamos lá? Gente, olha, o Arthur, Shakira e Piquet... Agora eu vou contar a última pra vocês, mas peraí. Antes de eu contar isso, deixa eu falar um negócio. Rússia. Gente, sabe o que o pessoal tá achando? A Rússia hoje fez um ataque essa noite aí, tem mais de 35 civis mortos numa outra cidade. Mas todo mundo tá achando que a Rússia tá preparando algo grande. O que será isso, Betinha? A Betinha falou... Eles tão muito devagar com a dor e nós tão preocupados. Quem não tá, né? Gente, eu tô preocupadíssima com esse negócio da Rússia, viu? É, a gente tá pra ficar preocupado aí com o diz que me disse da Shakira e do Piquet, esquecendo que o mundo tá girando em torno dessa guerra, tá mesmo? Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pimba aí, por favor. Pimba no like. Pimba na gorduchinha. Quem falava isso? Pimba na gorduchinha, não sei. Mas aí, ó, pimba no like, vamos pimbar. Começar a semana, eu pimbo. Tu pimbas ele, pimba. Bom, olha, caiu o avião no Nepal, vocês viram isso? Até agora, né, já encontraram mais de 67 vítimas fatais e eles não acreditam que vão encontrar nenhum sobrevivente. Aquela região ali do Nepal é uma região realmente muito complicada de sobrevoar. As montanhas do Himalai e tal. Bom, agora vamos falar do negócio da Shakira e do Piquet, porque é assim... O Piquet, Safardana, fez o que fez, fez o que fez, fez o que fez. A Shakira sofreu, só que a Shakira, mesmo estando enfrentando vários problemas aqui com a justiça espanhola, ela conseguiu achar uma forma de virar isso. Se tornou número um mundial com a música que ela fez pra alfinetar o Safardana. Aí, gente, teve gente ainda falando assim... Ai, você tá defendendo a Shakira, tá achando bonito o que ela fez com ele. Ah, gente, vai se catar. Vai se catar. Mas tem alguém capaz de falar que o Piquet vale alguma coisa? A Betia falou, agora vamos falar. Esse cara vale alguma coisa? Não bastasse trair, ainda levou dentro da própria casa. Não respeita a mulher, não respeita os filhos. Quer, 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 né? Será cutiar por aí? Tudo bem, mas termina antes a relação. Não expõe, ainda mais a Shakira, uma pessoa conhecida mundialmente. Quer dizer, ela passa por uma humilhação pública. Não bastasse a dor pessoal que nenhuma mulher merece. Ainda tem gente querendo defender o Piquet e achar que o que ela tá fazendo também expõe ele. Mas tem mais a que expor. Tem mais a que expor. Tô, sou a Shakira. E você, Betinha? A Betinha falou, tem que expor, tem que tirar as cuecas dele. Pra quê? Não, a cueca, a Betinha falou, as cuecas, né? Agora, até a mãe... Gente, ela pôs uma bruxa na sacada, em frente à casa da sogra. E a sogra agora tá a favor dela. A Betinha falou, hum, te prepara, Clara. A Clara é a nova namorada, né? Te prepara. Por quê, Betinha? A Betinha falou assim, porque não só viram os galhos, como viram as da sogra, porque a sogra já tá querendo mostrar que não tá afim desse relacionamento. Aí ele, gente, andou por aí com o relógio Cássio, foi de Renault Twingo pra um evento, porque trocou pra uma Ferrari. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que o cara, quando não tem vergonha na cara, que é o caso dele, ele não tem vergonha na cara, ele devia ficar quieto na dele, porque os filhos estão assistindo tudo isso. Ele devia falar, ops, deixa eu colocar aqui minha barba de molho, deixa a Shakira curtir a dor dela. Porque ela tá dolorida? Claro que tá, quem não estaria? Tá sim, entendeu? Agora, ao invés dele deixar a mulher curtir a dor dele, ficar quietinho, né, botar a barba de molho, botar o rabiô entre as pernas, não, ainda tá provocando, ainda tá debochando. A Betinha falou, o que que uma mulher sente quando pensa que, né, deitou com um homem desses tantos anos? Pensa que achou o periquito no lixo, né? Ó a mulherada, cuidado, viu? Pelo amor de Deus, se acontece com a Shakira, imagina com nós. Bom, a Lisa Marie Presley, a filha do Elvis Presley, que morreu a semana passada, gente, é o seguinte, ela herdou cem milhões do Elvis. Cem milhões de dolitas. E morreu, sabe como? Devendo um milhão pro fisco. A Betinha falou, será que é isso a causa? Eu não sei. Eu só sei que ela gastava mais de 85 mil dólares por mês. A Betinha falou, claro, com cem milhões vai gastar quanto? Um mil? É, não sei, né, Betinha, mas também não pagou o fisco. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sei que os diretores das lojas americanas, antes de estourar o escândalo, venderam as ações. A Betinha falou, claro, por que, claro, Betinha? Que eles têm bolinha de cristal. Ah, eles são videntes? São? Mas deixa eu falar, tem tanto vidente no mundo, né? O Juliano Cazaré, pela primeira vez, pegou a filhinha no colo, a menina, né, que já passou por duas, três cirurgias, a minha que tem problema no coração. Ficamos muito felizes, eu e a Betinha, de ver essa cena. E agora é só cada vez melhor, viu? Cada vez melhor, tá bem? Toda a luz do mundo pra essa criança e pra essa família. Bom, agora, o Jô do Corinthians, vai começar a tour Jô do Corinthians com a amante. Porque ele disse que aceita fazer o DNA, mas tem que ser o DNA, cada um faz uma parte numa cidade. Bá, bá, bí, bá, bá, bá. Aqui ele já fez outro DNA. Agora, o que foi, Betinha? A Betinha quer saber, assim, a Shakira do Jô, né? A mulher do Jô, o que você quer saber, Betinha? A Betinha falou, fala não, né? Gente, esse Jô é outro cara de pau, que não tem jeito. Diz que Jesus tá operando. Quem tem que operar na relação é ele, né? A Betinha falou, o que você ficaria com ele? A Betinha falou, não. Bom, então tá, aí nós vamos meter. A Simária bloqueou a Simone, aí foi o bafão da noite aí. Não sei por que bloqueou a Simone, a Betinha pro marketing? Não, porque eu acho que a Simária não tá muito assim. Porque a Simone já, né, retomou a carreira solo. A Simária ainda tá preparando e tal, né? Então tá, olha, gente. Disco o WhatsApp, eu não sabia, não quero nem saber. Você pode mandar áudio sem limite de duração. Eu detesto áudio de WhatsApp. Mas alguém, levanta a mão. Você gosta, Betinha? A Betinha falou que nem ouve. A Betinha falou que nem ouve. Gente, é demais. A pessoa fica assim, oi, alô. Então, eu queria te... Ah, não, gente. Escreve, né? WhatsApp quer dizer o quê? WhatsApp. Rápido, vambora. Aí a pessoa fica assim, oi, bom dia. Tudo bem? Ah, não. Vai direto ao assunto. Nós não estamos com paciência. Hoje já começou a semana assim, na oficina. Estamos danadas. A Jade Picou não vai ganhar um bom contrato com a Globo. A Betinha falou, qual a novidade? Não, nenhuma. Por que novidade? Não, a Betinha falou, porque a novidade seria se renovasse. Bom, tudo bem. Vai. Uma mulher, gente, passeadora de cães. Oito... Ela é passeadora, profissional de cães, né? Oito cães atacaram a mulher. Mas não sei. Deu a louca na raça dos cães, lá atacaram a mulher. A Betinha, será que o Floquinho tá calmo? Ah, o Floquinho tá, né? Ai, quem não tá calmo é a Britney. A Britney Spears foi num restaurante e tava meio assim, estranha. Aí o marido saiu do local. Aí começou aquele buchicho no site do TMZ, parari, parará. Sabe o que ela fez? Ela mandou um recadinho com aquele dedo. Sabe aquele dedo que não deve mostrar? Ela mandou um recadinho com aquele dedo pra todo mundo. Ponto. Ponto. A Betinha falou, agora, vamos pra outro ponto. Qual, Betinha? A Betinha falou. Gente, fala sério. Tudo bem que nem todo mundo pode amar a Britney. O talento dela, a pessoa dela. Tudo bem. Mas vocês acham que a Britney está bem? Pensa bem. Gente, não é porque a pessoa tem talento. Não é porque nós gostamos da pessoa. Que a pessoa não pode ter problemas emocionais seríssimos que precisam ser tratados. Vamos pôr a mão na consciência. Porque a Betinha falou, vamos trabalhar que o dia tá curto, a semana tá corrida. Um beijo e pimba. Pimba. Fui. Tchau.